Ele vendeu milhões de discos em todo o mundo, ganhou inúmeros álbuns de ouro e platina e mais 19 prêmios Grammy. Essa história é de Anthony Dominique Benedetto, mais conhecido por Tony Bennett, a lenda do jazz. Anthony Dominique Benedetto nasceu em 3 de agosto de 1926 no Queens, em Nova York. Seu pai morreu quando Tony tinha 10 anos, e sua mãe Ana criou Tony e seus irmãos, John e Mary, com muito amor e carinho. Eles foram seus primeiros fãs, enchendo-o de confiança e otimismo. Ainda criança, frequentou a High School of Industrial Arts, em Manhattan, onde continuou nutrindo suas duas paixões, cantar e pintar. Ouvindo rádio, ele desenvolveu um amor pela música ouvindo Bing Crosby, Louis Armstrong e James Duran. Quando adolescente, Tony cantava enquanto trabalhava como garçom em um restaurante, e depois se alistou no exército durante a Segunda Guerra Mundial, e passou a se apresentar com as bandas militares na Europa. A primeira vez que Bennett cantou em uma boate foi em 1946, quando se apresentou com o trombonista Tari Green, do Shangri-La em Astoria. Mas a grande chance de Bennett veio em 1949, quando o comediante Bob Hope o notou trabalhando com Pierre Bailey, em Greenwich Village, em Nova York. Como lembra Bennett, Bob Hope desceu para conferir a apresentação. Ele gostou tanto do que viu, que o convidou para ir a Paramount cantar com ele. Mas primeiro ele disse, vamos arrumar um nome artístico para você, Anthony Dominique Benedetto é muito longo, vamos chamá-lo de Tony Bennett. E foi assim que aconteceu o início de uma carreira maravilhosa, e uma aventura gloriosa que continua por mais de 60 anos. Seus sucessos iniciais vieram através de uma série de singles da Columbia no início dos anos 50, incluindo sucessos como O autoriza a nossa carteira maravilhosa e da動画. O autoriza a sua carreira maravilhoso, inclusive Kolonfrer Split Research Theory. E então, vamos lá. Bom, aliás, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Tony Bennett é um dos poucos artistas a ter alvos nas paradas dos anos 50, 60, 70, 80 e 90 e agora nas duas primeiras décadas do século XXI. Ele introduziu uma infinidade de músicas no Great America Songbook, que desde então se tornaram padrões para a música pop. Percorreu o mundo lotando os shows por onde se apresentava. Além do sucesso como músico, Tony Bennett é um pintor dedicado, cujo interesse pela arte começou quando criança. Ele continua a pintar todos os dias, mesmo em turnês internacionais, expondo seu trabalho em galerias pelo mundo todo. No novo milênio, a arte e a popularidade de Bennett foram maiores do que nunca. Em 2006, ano de seu aniversário de 80 anos, lançou o álbum Duets One, que incluiu apresentações com Paul McCartney, Elton John, Barbra Streisand, Bono, entre outros, ganhando três prêmios Grammy e passou a ser um dos CDs mais vendidos do ano e da carreira de Tony. Em comemoração aos seus 85 anos, em 2011, foi lançado o Duets Two, onde Tony se apresentou com uma nova lista de artistas famosos, incluindo a falecida Amy Winehouse, Michael Bublé, Aretha Franklin, Josh Groban, Lady Gaga, John Mayer, entre outros. Duets Two estreou em primeiro lugar nas paradas de álbuns da Billboard, Tornando Tony o único artista aos 85 anos a conseguir isso na história da música. Bennett ganhou dois Grammys por Duets Two na cerimônia do Grammy de 2012. Em 2014, ele lança um álbum de jazz colaborativo Tony Bennett e Lady Gaga, Check to Check, que estreou em primeiro lugar nas paradas da Billboard Top 200. Tornando Bennett aos 88 anos o artista mais velho a ter um álbum quebrando seu próprio recorde histórico. Check to Check ganhou um Grammy na categoria Melhor Vocal Pop Tradicional. Em 3 de agosto de 2016, Tony Bennett comemorou seu 90º aniversário no Empire State Building, com uma celebração repleta de estrelas no famoso Rainbow Room. Hoje, aos 95, Tony Bennett se despediu dos palcos, dando ao mundo uma inspiradora lição. Ele desafiou o Alzheimer, lançando um novo disco com Lady Gaga. O cantor é o último representante vivo de uma escola de grandes croners, como Frank Sinatra, Jenny Austin, Nat King Cole, Bing Crosby e Dick Hames. Nessa constelação de vozes notáveis, notabilizou-se por interpretações de estándares americanos, com apreço inconfundível pelo jazz. Para saber mais sobre a vida e a obra de Tony Bennett, dê uma olhada no documentário Zen of Bennett, em zenofbennett.com. Se você gostou, dê o seu like e se inscreva no canal. Assim, você irá receber mais vídeos em primeira mão. Até o próximo vídeo.